Ontem eu te falei que você é tudo que eu mais quero Meu coração só tem lugar pra você, só você Essa mistura louca de desejo me perco toda vez que eu te vejo Eu sei, sem você não tem rima a minha canção Você inspira os meus sonhos, eu venço a solidão Toda vez que eu ouço a sua voz, sinto o gosto do seu beijo Quero ser seu mundo, vir por tudo, vir matar o meu desejo Quero mergulhar, no azul desse olhar poder navegar